Boa tarde, senhoras e senhores vereadores, servidores da casa e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Sob proteção de Deus e do povo itabiense, declaro aberta a 23ª sessão ordinária do primeiro ano do segundo bienio da 17ª legislatura. Peço ao secretário para que faça a leitura da lista de presença para ver se acordo para continuarmos com a sessão. Justificada. Vereadora Máquina Josefa Santos Couto, presente. Vereador Murilo Rezende Santana, presente. Havendo um número legal de vereadores, daremos continuidade à sessão. Peço ao secretário para que faça a leitura da ata da 21ª sessão. Ata da 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Itabi, Sergipe. A realizar-se aos 20 dias do mês de abril do ano de 2023, nesta cidade de Itabi, Sergipe, situada à Praça Francisco Vieira de Menezes, número 1 Centro, onde funcionam os trabalhos da mesma. Às 16 horas, na sala de sessões, compareceram os seguintes vereadores, conforme registro de presença. Cumprimentando a todos os presentes, agradeço aos vereadores por nos acolher nesta casa. Estou aqui como diretor-presidente do CineSan, onde defendo a população sergipana, que é usuária da Dezo. São mais de 2 milhões de sergipanos que poderão ser impactados com a concessão que o governador quer fazer com a população sergipana. Ele quer trazer a modelagem de Alagoas para Sergipe. Eu, como presidente-diretor, estive visitando os companheiros da Casal, para ficar mais informado. Marquei também presença em várias emissoras de rádios para levar esse debate para a população sergipana. Deixo aqui um pedido a vocês, vereadores, que possam conversar com seus deputados, para que o governador tenha um bom senso, para que a população sergipana não seja prejudicada com a empresa privada. Lembro a todos vocês que o governador tem a maioria dos deputados. O presidente suspendeu a sessão por 10 minutos e logo em seguida sendo retomada. Ordem do dia. Terceira discussão em votação do projeto de lei de número 04, barra 2023, que dispõe sob denominação de rua. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Explicação pessoal não houve. Sem mais para o momento, o presidente declara encerrada a sessão e eu, Cristiano da Cruz Santos, se laveria presenteada, que será devidamente assinada. Há, tem discussão. Deu entrada o projeto de lei número 05, de 2023. Eu peço ao secretário para que faça a leitura da emenda. Projeto de lei de número 05 barra 2023, de 27 de abril de 2023 Dispõe sob a denominação de praça em homenagem ao senhor Aureliano Alves da Silva Que doou o terreno para sua construção Ok, vamos para o uso do plenário Algum vereador está inscrito para o uso do plenário? Sim, vereador Adelvan Passa a palavra por 10 minutos Boa tarde meus colegas vereadores Boa tarde a todos que estão nos assistindo E agradeço também a transmissão através da TV Matias Eu quero fazer um pedido O secretário de obras O secretário Rodrigo Na parte interior, quem fica com essas demandas mais é o Rodrigo Então, Rodrigo, é um pedido que, como a estrada está ficando limpa, roçada, organizada, graças a Deus E vai chegar o período das chuvas Ali no seu avassi, ali onde teve aquele lugar da vaquejada, de Altran Tem duas pousas que ela se encontra naquele juazeiro E agora, como o juazeiro está descoberto, que hoje eu passei lá E fiquei feliz de ver aquela estrada toda limpa Um lugar que é mais esquisito onde eu passo na volta E demais pessoas que fazem esse percurso para Itabi Que voltam à noite E assim, Rodrigo, se puder Colocar uma casa do Pissarra Organizar direitinho Acredito que é uma das estradas que menos precisa De assistência E fazendo aquela situação Já fica ok Pode falar, senhor Primeiro da parte, senhor vereador Eu estava no dia que estava passando a máquina naquela região E aí, no dia, choveu Até Rodrigo ficou parado, esperando secar mais a pulsa Para não ficar lá toleiro Mas aí, a chuva ficou constante, constante E não deu para terminar E esse pedido que o senhor traz aqui a estacada também Querendo reforçar Que é o caminho que a gente percorre É de grande importância Porque pode gerar um dano maior naquela região E fica muito melhor E sobre as estradas, está uma beleza mesmo Até essa semana eu passei ali pelo terreno da vereadora Magna Até teve uma parte que eles roçaram dentro do terreno também Abrindo a estrada Carna e Tio Vandandim também roçaram também na curva Isso dá uma melhor visibilidade para não causar acidente E fazendo também roçando até embaixo certinho, né? Com isso demora mais que o mato fique Como o senhor falou na outra sessão É nem roçando É brocando É brocando Então, parabéns à turma aí que está fazendo isso Muito obrigado pela parte Obrigado também É verdade Hoje eu encontrei a equipe roçando O senhor José e Dalmir Em nome deles E as três pessoas que estavam trabalhando E eles trabalhando com gosto mesmo Vendo que está ficando interessante O trabalho que está sendo feito E também, como está falando de Pissarra Ali na rua da Itanete, de Ivan Se os meninos pudessem conseguir também Colocar algumas Pissarra Em algum slogan Que sempre fica O lugar onde a água passa Cava, né? E fica as valetas Seria muito importante E sem nada mais A declarar Agradeço a todos E uma ótima tarde a todos Tem mais algum vereador inscrito Para o uso do plenário? Sim Vereador Murilo Passa a palavra por dez minutos Boa tarde, senhor presidente Senhores vereadores Colegas vereadoras Todos que nos acompanham Através das redes sociais É uma satisfação imensa Voltar aqui ao plenário E poder agradecer Aos amigos que Na última sessão Aprovou o projeto de lei Número 04 Que dispõe sobre o nome da rua Biamirton Carlos de Souza Santana Este projeto já está em mãos E já passado para a prefeitura Para que seja sancionado pelo prefeito Agradeço a todos pelo voto Também hoje a gente deu entrada aqui O projeto de lei número 05 Que dispõe sobre a praça Lá em frente ao Colégio Manuel Conto Sobral E de frente à igreja No povoado Mata Grande Em homenagem ao senhor Aurélio Senhor Aureliano O senhor Aurélio foi quem construiu O povoado Mata Grande Diga-se de passagem Porque foi um dos doadores Doadores Do que gera O município Lá no povoado tem uma escola Antiga escola rural Que foi doada o terreno pelo senhor Auréliano A praça aqui A gente traz aqui Pelo seu nome também O terreno foi doado pelo senhor Auréliano A igreja do povoado Foi doada e construída Por senhor Auréliano Então a gente traz esse projeto de lei Com justa homenagem ao senhor Aurélio Onde foi conversado com a sua família E que nos ajudou A descrever esse projeto Para como foi dado a entrada hoje Não sei se o presidente Colocará em pauta Ou na próxima sessão Mas de antemão Peço apreciação dos pares Para que possa analisar esse projeto E votar pela sua aprovação Porque é uma justa homenagem É uma pessoa que lá atrás Trouxe o desenvolvimento Daquela localidade Também amanhã Vai acontecer Lá no povoado Mata Grande A gente está com o intuito De colocar a associação Do povoado Mata Grande Para funcionar E com isso O dia Rizélio A Aurora Nos solicitou Que conseguissem os cursos Como a gente já falou aqui A gente conseguiu através da prefeitura O curso de criação de frango Galinha caipira Da qual vai dar o início amanhã Em parceria O Senar Que está ministrando esse curso É uma parceria da associação E a prefeitura municipal de Itabi Trazendo conhecimento Para que as mães As mães e pais E famílias do nosso município Possam aprender Melhores formas De criar os seus animais E assim ter o seu subsídio melhor É uma satisfação imensa Saber que a professora Que vai dar esse curso É casada com o filho de Itabi Filho do nosso amigo Beto Irmão da servidora desta casa Michele Ela é veterinária E assim conta no município Para amanhã Ministrar esse curso Quem pudesse fazer presente Para ver o pessoal Lá no povoado Mata Grande Sinta-se todos convidados Eu não vou poder estar presente Na abertura Mas no sábado Estarei Quando estará finalizando Este curso Por alguns Por alguns motivos Que terei que me deslocar Até a capital Amanhã Dez horas Vai haver a posse Vai haver a posse Do escritório De desenvolvimento agrário Do estado de Sergipe O coordenador estadual Camilo Feitosa Daniel Filho do deputado João Daniel Camilo é meu amigo particular Desde criança Ele morava no Kisaman E eu estudava no colégio agrícola E a gente sempre pegava o ônibus juntos Eu nunca fui eleitor do seu pai Mas a nossa amizade é além de fronteiras Indiferente de política E a gente fica muito feliz Camilo foi candidato a vereador Itabi A gente conseguiu alguns votos Em Aracaju A gente conseguiu alguns amigos Que votam lá para votar nele Infelizmente não obteve êxito Chegou a assumir a Câmara Por algum tempo Mas depois Voltou Deixou o posto de vereador E amanhã Ele assume a coordenadoria Do desenvolvimento agrário Do estado de Sergipe E eu farei questão de estar lá presente Neste ato Onde estarei com o vereador Pindoba Também na DESO Para que a gente possa também fazer Algumas solicitações E vamos passar lá nesse evento Eu quero também Parabenizar José Carlos Felizola Que tomou posse do Tribunal de Contas No dia de ontem Assumindo a vaga deixada por Carlos Pina Que ele possa fazer um bom Uma boa administração Junto a seus pares E podendo contribuir Com o desenvolvimento Do nosso estado Eu como passei dois anos Aqui presidente desta casa As nossas contas Serão passadas pelas mãos dele E de tantos outros E a gente torce Que tenhamos feito tudo certo Porque mesmo a gente Tentando fazer sempre o melhor Pode haver erros Mas a gente tem certeza De que as pessoas Que estão lá São para olhar E assumir O que é de fato De certeza E se foi algo errado A gente está aqui Para que seja punido A gente correr atrás Do prejuízo Mas pela nota Que obtivemos Do portal da transparência A gente tem Um alívio melhor Que chegamos a 9,8 Na nossa gestão Também eu quero Parabenizar O deputado Neto Batalha Pela iniciativa Onde colocou O projeto de lei Na Assembleia Legislativa Que declara Corrida de Jego Do município de Itabir Um bem de interesse cultural No estado de Sergipe Isso faz com que A nossa cidade Seja ainda mais reconhecida O nosso município Que já foi Até a abertura Do Fantástico Ou do Globo Rural A Corrida de Jego Hoje passa a se tornar Bem de interesse Público do estado de Sergipe Fazendo assim Que a prefeitura Possa conseguir Mais recursos Para o desenvolvimento Da nossa festa E assim Fazer com que A nossa cultura Possa alavancar Desenvolvimento Em turismo E renda Na nossa cidade Outro ponto importante Também Foi o projeto De lei Número 14558 De 25 de abril De 2023 É um projeto Que institui o dia Nacional do texto Dos homens Ele foi apresentado Pelo ex-deputado André Moura Se salvo engano Em meados de 2015 Eu acho 2014 Não sei E ontem No dia de ontem Anteontem 25 de abril De 2023 O presidente Em exercício Geraldo Alckmin Instituiu O dia 8 de setembro Como o dia Nacional Do texto dos homens O texto dos homens Que nasceu Na cidade de Itabi Se torna Oficialmente Sancionado Pelo presidente Da república Geraldo Alckmin Que estava em exercício Nesta data Então isso é um motivo De muita felicidade Eu até Conversei com o presidente Há pouco E a secretária Desta casa Foi um Michele Foi um projeto Que a gente trouxe aqui Acho que em 2018 E foi aprovado Na câmara E não foi sancionado Pelo prefeito E aí A gente está tirando As dúvidas Se o projeto Passa de novo No plenário Ou se vai novamente Para a prefeitura Para que o prefeito Possa sancionar Porque Já é patrimônio Histórico Estadual Onde Pelo deputado Garibaldi Ele recebeu Ele trouxe aqui A nossa cidade Na legislatura Passada Esta placa E hoje No dia 25 Se tornou O patrimônio Do Brasil O dia 8 de setembro Como o dia do texto dos homens E também É necessário Que se faça Na nossa cidade Que é onde tudo começou Que é o texto dos homens Se tornando patrimônio Histórico Cultural Do nosso município Mas eu quero agradecer Senhor presidente Senhores vereadores Muito obrigado E um Bom dia Boa tarde Boa noite A todos Tem mais algum vereador Para fazer uso do plenário Sim Vereadora Julis Passa a palavra Por 10 minutos Boa tarde A todos Que nos assiste Todos aqui da cama TV Matias Minha fala hoje É parabenizando O secretário de obras Chapolin Com sua equipe Que está dando continuidade Fazendo limpeza Em nossa cidade Que ele sempre continue Fazendo o melhor Pelo nosso povo Que assim que as pessoas Procurarem ele Que ele sempre Trate bem Como ele está tratando E que faça o possível Se for preciso Fazer até o impossível Porque Muitas vezes A gente Como vereador A gente recebe cobrança Então nós temos o direito De também Cobrar dele Como ele secretário E também hoje Eu parabenizo O secretário Zé Graça Por ele ser Uma pessoa Tão educada De tratar tão bem As pessoas Ninguém é perfeito Com certeza Mas Sempre tem Graças a Deus As pessoas falam muito bem dele E também Ao secretário Rodrigo Pelas estradas Com a equipe Dele Porque realmente Eu visitei O interior E as estradas É como falou O vereador Pindobinha Aldevão Que parece Essa brocada Então Assim Que graças a Deus Que está melhorando Que a chuva Vem aí Para que as pessoas Que se desloquem Nessas estradas Não sofram Né Com o acidente E com tantas coisas Que podem acontecer Uma boa tarde E um bom final de semana Para todos Mais algum vereador Para fazer uso do plenário Sim Vereadora Magna Passa a palavra Por dez minutos Boa tarde Seu presidente Boa tarde A todos os meus Colegas vereadores E a todos aqui presentes Hoje eu quero fazer Uma reclamação Sobre as lâmpadas Ali no fundo da igreja Ali vizinho A casa de Maria Osmilde Tem umas que está Só piscando Acendendo E apagando E tem outras Que está apagada Então Que o secretário Toma providência De ir lá Verificar Para Até então Que é aqui No centro da cidade Para ficar mais bonitinho E também Uma reclamação Sobre Sábado Eu não sei Se o caminhão do lixo Está quebrado Eu creio que esteja Que estão juntando lixo Na caçamba E aí Recolheram os lixos Sábado Depois da feira E Voltaram A botar na garagem Novamente Até já foi reclamado Isso aqui Uma vez Então O pessoal Que mora ali próximo Não estava Suportando Aquele mau cheiro Terrível mesmo Duas pessoas Dali Que moram ali próximo Me chamou E pediu Magna Pelo amor de Deus Faça essa reclamação E peça Para nunca mais acontecer isso Porque senão A gente mesmo Vai tomar as providências Vai chamar a vigilância Que isso não pode acontecer Quando recolher o lixo Como Já foi falado Que tem o horário De fechar lá Onde eles vão colocar Procuravam Um lugar Que não tivesse Casa perto Acesso nenhum E deixava lá Na segunda-feira Levava Mas assim Não que Para estar Projudicando A população Viu Só era isso E uma boa tarde Um bom final de semana Para todos Passa a palavra Primeiro secretário Vereador Cristiano Cristiano Por 10 minutos Boa tarde a todos Presidente Todos os colegas Vereadores Aos funcionários Da casa E a todos Que nos assistem Era um dos pontos A pessoa A pessoa A pessoa que recolheu O lixo No dia Deixou Dentro da garagem Ocasionar Ficando Sábado e domingo E as pessoas Que ali moravam Realmente Não suportaram Colocaram Até em redes sociais E tudo E realmente É difícil Eu fui secretário De saúde A gente ia fazer Algumas Relacionadas A denúncia De possíguas E elas ficavam Mais ou menos 500 metros E a gente ficava Dentro da casa Da pessoa Não aguentava Quando o vento Vinha de machucar Você imagina Um caminhão Com lixo Com restos De peixe De carne De ossos Tudo que fica ali A 20, 30 metros Da casa Pode falar Vereador Boa tarde Mais uma vez Procurei o gestor Assim que foi informada Sobre isso Procurei o gestor Com certeza Ele não sabia Nós mesmos Vereador também Não tem condição De saber de tudo Mas como as pessoas Me procuraram Passei para o gestor Ele já tomou As providências Fazer a reunião Se não já fez hoje Mas fazer a reunião Com as pessoas Que foram responsáveis Por isso Porque caso Que já aconteceu Outras vezes Que não é para acontecer Isso E caso Que já aconteceu Isso Tem que melhorar Não pode dar Continuidade Uma coisa dessa Só que assim O gestor Não sabia disso Claro E nem as mesmas Os vereadores Sabem disso Mas como aconteceu Isso Então tem que ver Onde está a falha Para que isso Não aconteça Nunca mais Em nossa cidade Que realmente Isso não está Correto É verdade É verdade Então essas cobranças Que a gente faz É justamente para isso Para que chegue Até o gestor Para que possa ser Corrigido Quero também Parabenizar José pela estreia Do Cruzado O time de futsal Mais uma vez Participando do campeonato De futsal Segipando Não estreou com vitória Mas a gente sabe Que estão todos os atletas Aqui da terra A escolinha também De futebol De lino Bola no pé livre na mão Também tem várias categorias Que disputam Inclusive com bons resultados Principalmente As categorias menores De sub 9 E aproveito Aqui por essas duas questões Que são jogos feitos Aqui no ginásio Reforço mais uma vez Meu pedido Em relação Aos banheiros Lá tem até Uma questão Que eu estava falando Com o presidente Em relação às pessoas De urinarem ali fora Porque o banheiro Está ali entupido Ou algo do tipo E realmente Está se precisando Fazer algo Relacionado ali Teve agora O time de capela E são os locais Que eles fazem A troca De de uniforme ali E ao adentrarem Ali no banheiro Realmente vai se deparar Com aquela situação Então ele precisa Realmente urgente Bem como A troca da rede de proteção Ou a recuperação Das mesmas A gente teve Ainda nessa questão De esporte Esses últimos dias Quem acompanha as redes sociais Através do governo do estado Teve o lançamento Dos jogos da primavera Eu mesmo Na época que estudava No Gracinha Participei muitas vezes Em Gararu Que a gente jogava Lá no ginásio No campinho de areia Quando esteve lá Falei outro dia Com um rapaz Eduardo Ele é responsável Não bem desse setor Mas faz parte Da secretaria de esporte Ele estava tentando Entrar em contato Aqui na prefeitura Com alguém Não sei se ele conseguiu Falar Inclusive hoje eu mandei Um whatsapp Perguntando-se Como estaria a participação E a única participação De Itabir Foi do colégio Gracinhas Salve engano Itabir Foi o único município Que não enviou Alunos Para a participação Dos jogos da primavera Vão acontecer No ginásio de Lourdes E Gararu Itabir está fora Porque não tem Escolas do município Participando Então a gente lamenta muito O fato do colégio Teve ampla divulgação E a gente sabe Da importância Do incentivo Principalmente Dos alunos mais jovens Que é o esporte Então eram Esses assuntos Eu vou adentrar no assunto Aqui a gente A gente viu A semana passada A discussão Da LDO Aí eu trago A tona também Em torno chato Mas eu Eu trago esse assunto Porque Criou muita repercussão Principalmente Para nós vereadores Vereadora Magna Joseane Vereador Nectal Zenta aqui Vereador Júnior Onde houve toda aquela Manifestação E o pessoal Xingou Ela xingando Na verdade ela xingando A gente aí na frente Depois nas redes sociais Engraçado que teve As audiências públicas A prefeitura fez ampla divulgação No whatsapp Carro de som Acho que os grupos de whatsapp Dos funcionários também E eu não vi um Daqueles Aqui para opinar Ou discutir Alguma melhoria Para a cidade Aí estava presente Naquela hora Dizendo que a gente Estava trabalhando Contra o município Mas eu não vi um Aqui Para se discutir E trazer Alguma ideia Relacionada A melhorias O que a gente vê É alguns Daqueles que se diziam Líderes Falar baboseira Em grupo de whatsapp A gente inclusive Tem alguns Eu não vou nem colocar aqui Pelas palavras que Que o cidadão Que eu não vou nem falar Não para dar em golpe A uma pessoa dessa Que eu não vou me igualar a ela Colocou no grupo de whatsapp Não é a mim não Mas a gente trata De questão De forma de respeito Aqui a gente Nós somos adversários políticos Mas a gente faz as críticas Como alguns vereadores Já trouxeram Trazendo aqui também Relacionado A gestão Ou a qualquer um Que quer que seja aqui Mas há o respeito Entre a gente Porque a crítica Eu vou criticar hoje Amanhã E vou sempre criticar Mas a gente tem que ter o respeito Porque aqui é uma casa de leis A gente tem autoridade Representa o povo Então a gente tem que respeitar as pessoas Inclusive ele soltou alguns áudios Com meu nome também E não tem problema Eu respeito a opinião alheia A opinião dele Eu tenho que respeitar Para ele eu não sou bom Mas para outras vezes Eu posso ser Então a gente tem que trabalhar De cabeça erguida Colocou-se até Nenhum dos áudios Eu não vou falar A referência ao outro Que é mais pesado Nenhum dos áudios Ele critica Que meu carro fica Queimando no sol Aqui em frente de casa Que eu deveria colocar O carro à disposição Da Secretaria de Saúde Não é uma coisa Que é obrigação Da prefeitura Mas se assim precisar Não tem problema Meu carro fica o dia todo No sol Justamente eu pago uma garagem Não tem nem tempo de guardar Porque ele fica rodando aí Mas enfim Esse cidadão Trapassa os milíticos Eu espero que Com as falas Que ele proferiu Nesse áudio No grupo do WhatsApp Ele seja penalizado Judicialmente Inclusive Naquela ocasião Que teve O ato aqui na frente Esse mesmo Queria ter a fogo Aqui nesta casa Porque a gente Acompanha aí Nas redes sociais Vários áudios E é caso de polícia Quando os alunos Colocam A questão do massacre Nas escolas Porque o pessoal Acha que pode tudo Atrás das telas Teclando ali no celular Através das redes sociais E acha que Não vai pagar por isso E que não é responsável Por nada Fica oculto ali Mas a gente sabe Quem faz as coisas E é um agravante E eu acredito Que configura o mesmo crime Porque é um tipo de ameaça Essa relação de fogo E ele não para por aí Proferindo Desrespeitando A dignidade das pessoas Por questões políticas Não estou aqui Fazendo defesa de nada É porque É um reincidente De falar Baboseiras mesmo Baboseiras mesmo Ele fala que Até critica Depois ele fala Que não é só um Todos os variadores E fala que o salário Da gente é pago Pelo povo Está aí um ponto Que eu concordo com ele Um único Ele só esquece De falar também Que o salário dele Também é pago Para o povo Ele é funcionário Da prefeitura Para atrapalhar Não para estar falando Baboseira em rede social Então no mais Presidente É somente isso Que me traz aqui Ao plenário Tenham todos Uma boa tarde Não havendo mais Orador No plenário Para uso do plenário Vamos para a ordem do dia Temos a discussão inicial Do projeto de lei 05 de 2023 Que dispõe sobre A denominação de praça Em homenagem Ao senhor Aurelino Alves da Silva Eu peço ao autor Do projeto de lei Que faça A justificativa Seu presidente Será votado hoje Ou só a apresentação Do projeto Só a apresentação Do projeto Certo Então Eu Me adiantei um pouco Mas Na minha fala Dos dez minutos Do plenário A gente chegou a Apresentar um pouco Do que foi o senhor Aurelino Alves da Silva Onde neste projeto A gente Que a gente traz A esta casa Se diz Que o O presente projeto De lei Viz homenagear O senhor Aurelino Alves Da Silva Morador ilustre Deste povoado Que doou o terreno Para a construção De uma praça Destinada ao lazer Da população Assim como Contribuiu Para o âmbito religioso Construindo a primeira igreja E doou também O terreno Para a construção Da escola rural Do povoado Mata Atualmente Denominada Como Manuel Conto Sobral A praça É de grande importância Para a comunidade local Pois oferece Espaço de conveniência E lazer para crianças Jovens e adultos Além de contribuir Para o embelezamento Do povoado A doação Do terreno Para a construção Da praça Demonstra o espírito Solidário Do senhor Aureliano E sua preocupação Com o bem-estar Da população Por esta razão É justo e merecido Que a praça Seja denominada Em sua homenagem Espera-se Com a aprovação Deste projeto De lei Prestar uma justa Homenagem Ao senhor Aureliano Alves da Silva E perpetuar Sua história E perpetuar Sua memória Na história Deste povoado Senhora Aureliano Ele é Hoje avô De uma grande família Uma não Várias famílias Do povoado Mata Grande Diga-se de passagem Que há mais de 50% Do povoado Essa praça Fica aquela praça Do seu Milton Ela já teve Um lazer para crianças Mas foi depredada Em seguida A gente traz também Algumas indicações Para que o poder público Fosse também Melhorar aquela praça E de antemão O parente Do senhor Aureliano Pediu para que Até fosse trocada Aquelas árvores Por mudas de IP Para o embelezamento Do povoado São as árvores centenárias E até falei a ele Até o Valpeste Era secretário Quando as árvores Daqui foram plantadas E hoje já estão grandes Já dando uma melhor Visibilidade no município Mas aí é um fato Mais adiante O que a gente fala hoje É sobre este projeto De lei E essa justa homenagem Ao patriarca Dessa família Ele é Pai de seu João de Orelo Chico de Orelo E toda Aquela família Que faz Toda aquela rua Lá no povoado E a gente agradece Aos novos pares Que possam apreciar Este projeto E que seja votado Na próxima sessão Agradecendo Se for aprovado E a família Também agradece É uma justa homenagem Já ouvi falar Dos mais velhos Os mais velhos Falavam que a Matinha Era um povoado grande E a Mata Era um povoado Um pouquinho Tinha as casas Vamos dizer A casa de Aureliano E a partir daí Ele foi transformando E hoje a Mata Hoje é o maior povoado De Itabira Mais algum vereador Alguma coisa A acrescentar Vamos para a explicação pessoal O uso da palavra Para os cinco minutos Sem a parte Sem prorrogação E sobre o assunto Discutido durante a sessão Algum vereador Vai fazer uso Dos cinco minutos Passa a palavra Vereador Murilo Dos cinco minutos Vamos começar Nos cinco minutos Hoje só Sobre a fala Do vereador Adelvan Que falava Sobre a rua Da Itanet A gente estava Conseguindo um projeto De calçamento Mas infelizmente Não deu certo Naquela época Mas o gestor Não deixa de correr atrás Em cima disso Porque é uma área Que está crescendo Tem emprego Tem indústria Ou tem emprego Tem o provedor De internet lá Tem várias casas E eu também recebi A foto O pessoal lá Mandou Na mesma hora Eu mandei para o prefeito E ele mandou Para o secretário Só que essa semana Estou um pouco atarefado Por conta que Houve um curso de patrol E algumas pessoas De Itabi Estão também No curso lá Em Gararu Então Foi um pouco conturbada Mas que Ser solucionado Quanto antes Que é uma rua Bastante movimentada E a gente Torcer E pedir Quem sabe A emenda parlamentar Quanto antes Para que aquela região Seja asfaltada Outro ponto O vereador Cristiano Falava sobre Atentados a vereadores Isso aconteceu também Na legislatura passada Onde todos os vereadores Tiveram apelido Só o negro Que não teve apelido Todo mundo tinha apelido E a gente foi à justiça Ganhamos a causa Depois Acabou que a gente Absorveu o processo Mas que pelo menos O cidadão O curso cidadão Da época Teve mais respeito Com os parlamentares Do nosso município Que de lá para cá Eu não vejo mais Acontecendo isso Isso é um injúrio A gente está aqui eleito Pelo povo Pelo voto democrático Da população Estamos aqui Para defender Os interesses Deles próprios Do povo Da nossa cidade Isso Senhor presidente Eu tenho outro assunto Que trouxe agora Mas vou deixar Para a próxima sessão Que é de interesse Também do município Muito obrigado Mais algum vereador Vai fazer o uso Dos cinco minutos Sem mais Para o momento É claro Encerrado A apresentação É claro Do povo O sessão O sessão O sessão